A reunião dos ministros das relações exteriores do G20, que reúne as maiores economias do mundo, começou nesta quarta-feira no Rio de Janeiro com um apelo do Brasil à paz e à cooperação. O chefe da diplomacia brasileira, o ministro Mauro Vieira, comentou que o Brasil está profundamente preocupado com a atual situação de paz e segurança internacional e disse que o G20 pode desempenhar um papel fundamental na redução das tensões internacionais. Na nossa visão, o G20 pode e deve desempenhar um papel fundamental para a redução das tensões internacionais. Segundo ele, o Brasil, cuja posição sobre conflitos como os da Ucrânia e da faixa de Gaza é claramente conhecida, não aceita que armas sejam usadas para resolver tensões. A reunião dos ministros do G20 terá a atual situação mundial como prioridade da sua agenda, com os conflitos na faixa de Gaza e na Ucrânia no centro das discussões. O Brasil assumiu a presidência do G20 em dezembro de 2023 e terminará o seu mandato em novembro deste ano com a cúpula presidencial do Fórum no Rio de Janeiro.